Isso ai galera, tamo de volta Na correria Você vê a pessoa lá, entra Que treta hein Eu ia falar caminho Olha a merda, olha Olha, caralho Olha, olha, olha Não vou nem falar nada, né? Atravessando a faixa, moleque Cara, olha isso, mano Aquele bagulho não é foto aí É vídeo, é vídeo Pode fazer vídeo Ah, olha Vários ângulos Já era Já foi Opa, olha lá em cima Por favor, né? Chega uma roda 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 Chega uma roda